Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, Espaço de Desalienação Popular. Caso Mariana Ferrer, uma análise jurídica. Esse é o tema deste vídeo e eu preciso muito que vocês tenham um senso crítico apurado para entender a minha análise enquanto um operador do direito. Preciso que vocês tenham maturidade para entender. Primeira coisa que eu gostaria de falar, quer dizer, antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para você que é inscrito no canal um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste até o final. Se achar que eu mereço o like, eu vou ficar imensamente agradecido. Primeira coisa, eu tenho total repúdio à humilhação que a Mariana recebeu, que ela sofreu na audiência, as atitudes, principalmente do advogado do réu, totalmente de respeitoso, provocando constrangimento, totalmente dissonante da prática do bom direito. Primeira coisa, eu repudio veementemente a humilhação que essa moça sofreu. E quero também estender o meu repúdio às atitudes do juiz, que foi omisso, do Ministério Público, que foi incompetente, e do próprio advogado da moça, o advogado da Mariana, que não agiu no momento em que ela estava sendo humilhada categoricamente. Então, primeira coisa, eu repudio as atitudes tomadas nessa audiência. Eu espero que a OAB se manifeste em relação aos advogados, principalmente ao advogado que a constrangeu e ofendeu a sua honra. E eu gostaria que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tomasse alguma atitude no que concerne ao juiz e que também as autoridades vejam a atuação do Ministério Público nesse caso. Então, deixar bem claro que esses operadores do direito, tanto o advogado que humilhou a Mariana, quanto o seu próprio advogado que não atuou da maneira que deveria atuar, o Ministério Público e o juiz que não interviu, que foi omisso, eu espero que paguem pelo que fizeram. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, eu não vou dar uma de Gabriela Prioli aqui, mais razão, menos emoção. O mérito da questão não é esse. Agora, é necessário que se tenha um certo grau de racionalidade para entender o que aconteceu. A emoção é inevitável. Ver o que essa moça sofreu nos revolta. Mas tem que existir um capital racional na análise. Principalmente porque é uma análise jurídica e que demanda muita responsabilidade. Outro ponto importante. É claro, é notório, que houve favorecimento ao empresário André Aranha, ao réu. É claro que o réu foi beneficiado de alguma forma. Isso aí está claro. Alguma coisa aconteceu. Eu já vou entrar no conceito de estupro de vulnerável. Mas alguma coisa aconteceu. Então o André Aranha foi protegido. O réu foi beneficiado nesse processo. Não tenho dúvidas disso. Isso também tem que ficar registrado. Ele foi beneficiado pela condição hipersuficiente que ele possui. Então o André Aranha foi beneficiado nesse processo. O réu foi beneficiado por um processo de julgamento tendencioso. Isso também tem que ficar claro. Agora vamos entrar no terreno conceitual. Gente, estamos falando do conceito de estupro de vulnerável. Quero deixar claro só uma coisinha. Bem clara. Estou falando como operador do direito. Não como um cidadão. O Ricardo Guimarães. Ou o Rico Guimarães, como vocês conhecem aqui. Estou falando do operador de direito. De alguém que fez o bacharelado em direito. E que tem responsabilidade pelo que fala. Principalmente no que concerne direito penal. Que é uma das áreas que eu mais me identifico. Estupro de vulnerável precisa de uma incapacidade quase que absoluta. se a gente puder relativizar um pouco o conceito. Ou seja, ela tinha que estar totalmente na condição de incapaz. O que eu vi no vídeo é que ela teve condições de subir a escada. Certo? Ela estava lá na escada e a atitude dela na escada não demonstra de uma pessoa que estava embriagada absolutamente. Certo? Então, pelo que eu vi, eu não tenho autoridade porque eu não li os autos. Estou só falando o que supostamente pode ter acontecido. Ela não estava pelas imagens na escada demonstrando uma embriaguez completa. Ela não estava embriagada absolutamente. Acredito que não. Ou, naquele momento, os efeitos da bebida ainda não tinham chegado. Talvez depois, quando ela foi para o ato sexual, é que os efeitos da bebida levaram ela a um estado de incapacidade. mas eu não vi uma embriaguez completa ali. Então, já, se for isso, se for, não sei, já se descaracteriza o crime de estupro devulnerável. Tá certo? E tem outra coisa, que é para o bem e para o mal. Existe um princípio no direito penal que é o indúbio pró-réu. Que é para beneficiar o réu na ausência de materialidade completa. Então, se não ficar bem claro, ou seja, claro e evidente que o indivíduo praticou o crime, o juiz, na dúvida, ele inocenta o réu. Porque você não pode culpar um réu quando a materialidade está prejudicada. Quando você não tem certeza da concretude do fato delitoso. Isso tem que ficar bem claro, gente. Sejam racionais nesse momento. Eu não sei se ele praticou estupro de vulnerável, não sei. que ele foi beneficiado no processo. Foi. E no final aqui do vídeo eu vou explicar porquê. Mas no que concerne ao conceito de estupro de vulnerável, fica um ponto de interrogação. Porque se ela não estava totalmente embriagada, não há vulnerabilidade. Ela precisa estar com a sua consciência totalmente comprometida para se caracterizar um estupro de vulnerável numa ação sexual forçada. Eu não sei porque o que eu vi na escada, não sei se ela estava subindo ou descendo, eu vi a imagem de maneira muito superficial, mas ela estava caminhando e minutos depois iria para o ato sexual. Na escada eu não vi ela demonstrando uma atitude de quem estava embriagada completamente. Então eu não posso ser irresponsável em dizer que o estupro de vulnerável ocorreu. E o juiz na ausência da materialidade completa agiu corretamente. Inocentou o réu. Mas isso não quer dizer que o réu é inocente no sentido do crime de estupro como um todo. Porque pode ter sido um estupro clássico. E não existe estupro culposo. O estupro na sua natureza é sempre doloso. Isso tem que ficar bem claro. Embora nos autos parece que não foi utilizado esse termo estupro culposo. Entendeu? Mas pode ter existido um estupro clássico e que fique bem claro que o conceito de estupro ele se desenvolveu conforme o tempo. Ele evoluiu. Se mesmo ela não estando num estado de vulnerabilidade completa o que não se caracteriza um estupro de vulnerável ela foi forçada a praticar sexo ou mesmo no início do processo do ato sexual em algum momento ela falou não, não quero e ele forçou a situação que é o que eu acho que aconteceu ela estava meio embriagada existiu estupro porque ele forçou no caso o ato sexual certo? Então eu acho que ele foi protegido no que concerne ao crime de estupro no sentido clássico tradicional do termo certo? Mas no que concerne a estupro de vulnerável não existiu materialidade não conheço os autos possa ser que lendo os autos eu mude de ideia mas de qualquer forma ele foi protegido sim e o constrangimento que ela sofreu na audiência é imperdoável o CNJ a OAB e outras entidades que envolvem o universo do direito tem que tomar uma providência e tem que ser investigado o processo como um todo porque eu acho que esse juiz pode entrar até em suspeição por alguma relação que ele tem ainda que indireta com o réu pode-se evocar a suspeição do juiz mas no que concerne ao conceito de estupro de vulnerável com a qualificadora da vulnerabilidade não dá pra afirmar que ele praticou o delito não dá pode ter praticado mas não dá mas que houve algo forçado certo que houve no caso uma cópula forçada disso eu não tenho dúvida acho muito difícil que não tenha existido isso até pelo grau de apresentação que ela tem rica em detalhes na sua etiva vamos ver as cenas dos próximos capítulos nesse caso mas as pessoas pediram pra me manifestar e como operador do direito eu não vou ser irresponsável esse cara foi beneficiado foi praticou estupro tudo leva a crer que sim mas com a qualificadora da vulnerabilidade não sei um abraço a todos